E aí jovens, tudo certo? Hoje a gente tá aqui pra fazer uma coisa muito legal que é montar uma antena helicoidais Uma não, duas antenas helicoidais Um abraço Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se você não conhece a antena helicoidal, ela é uma antena circular polarizada, né? Então ela é RHCP ou LHCP, pra você usar com antenas circulares, tá? Lembre-se, como eu já ensinei na minha aula aqui sobre antenas, se você não viu ainda, eu vou deixar aqui no card de cima pra você ver as minhas aulas sobre antenas, beleza? Então você precisa culminar os tipos de antena pra você conseguir usar e ter a recepção perfeita, né? O melhor aproveitamento, o melhor ganho dessa antena, beleza? Essa antena aqui é uma antena que eu já tenho construída faz um tempinho, olha só. Ela é uma antena helicoidal aqui de três voltas, tá? Então o número de voltas aqui varia de três até doze, beleza? Tem um template aqui, essa parte impressa aqui vermelha, tá? Eu já tenho aqui na mesa, olha só, impresso, pra gente montar uma de doze voltas, beleza? E pra gente montar uma de sete voltas também, tá? O que muda de uma pra outra? O ganho, tá? O ganho e a abertura do feixe, tá? Como eu expliquei pra você aqui na aula de antena, depois você vai ver lá, dá uma olhadinha, tem mais detalhes lá. Mas quanto maior o ganho da antena, quanto maior o DBI da antena, mais fechado é o feixe, tá? Ou seja, imagina como se fosse uma lanterna e uma lâmpada, beleza? Então a lâmpada é um padrão de radiação de luz omnidirecional, ela é radia em toda a volta, tá? E a lanterna é um foco fechado, né? Então imagina essas antenas aqui como se fosse um foco fechado. E quanto maior é o DBI dela, né? Quanto maior é o ganho dela, mais focado é essa direção que ela pega, beleza? Essa aqui no caso a antena, como eu falei pra você, helicoidal de três voltas, tá? Ela dá mais ou menos 8.3 DBI de ganho, né? E ela tem um padrão aqui de abertura, olha só, de 63 graus, tá? Pra captar o sinal. Então essas antenas aqui são muito boas, são muito fáceis de construir. É um ganho muito alto, com pouco material que você usa, certo? Elas têm um ganho, né? Que nem eu falei, a abertura aqui, muito boa pra você usar tanto pra curtas distâncias, né? Pra voos de proximidade. Mas principalmente a grande vantagem dela é pra voos de longa distância, beleza? A gente vai montar essas outras duas antenas aqui. A antena de sete voltas aqui dá mais ou menos 12 DBI de ganho, tá? Então ela é um pouquinho maior aqui, mas ela dá 12 DBI de ganho. E a gente já vai ver o padrão ali, né? A abertura de feixe dela, quanto que dá. E a gente tem a antena de 12 voltas, né? Que ela é bem maior, olha só. A gente tem aqui, vai montar uma antena bem grande. Mas essa antena aqui, a gente vai usar ela depois pro nosso projetinho do micro long range de 2,5 polegadas, tá? Então a ideia é que a gente consiga chegar aí num voo de pelo menos 5KM tranquilo, sem ter problema de sinal, tá? Essa antena aqui de 12 voltas, se não me engano, ela dá 15 ponto alguma coisa DBI, tá? Então ela é bem forte, né? E aí, como eu falei, conforme aumenta o DBI, mais fechado fica o feixe dela, né? Então mais direcional a antena fica, beleza? Então a gente vai trazer um projeto aqui depois, também de uma base, né? Uma ground station pra seguir o sinal do drone, beleza? Então tô fazendo aqui, tô montando esse projetinho e depois eu vou trazer pra vocês com detalhes e como a gente faz. Beleza? Vamos começar aqui, mão na massa, o que vocês vão precisar fazer isso aqui? Bom, primeiro, né? Os templates aqui, tá? Os templates aqui impressam em 3D da antena, tá? A gente tem aqui a parte central dela, a gente tem aqui as duas laterais, né? Pra segurar. A gente tem aqui a base dela, que é onde vai o refletor, beleza? E a gente tem aqui a trava, né? Do cabo coaxial que vai atrás dela, beleza? A gente tem também aqui o gig, né? Olha só. Esse gig aqui é padrão, né? Ele tem um detalhe aqui do RHCP ou LHCP, tá? Então aqui eu tô montando uma RHCP, todas as minhas antenas são R. E ele tem aqui o chanfradinho dele em volta pra você enrolar a bobina, tá? É fácil assim, não tem segredo. Detalhe que essa antena helicoidal aqui, ela é boa pra usar de 5.2 MHz até 6.1, mais ou menos, 6.2, tá? Então, ela tem uma faixa espectro bem grande, né? Ela tem uma banda bem grande aí pra você poder usar. E ela é boa pra qualquer aplicação, como eu falei pra você. Essa daqui de 3 voltas é boa pra voos mais próximos, tá? Se você estiver usando mais perto de você. E essa que a gente vai construir aqui é pra voos mais longes, né? Voos mais distantes que você quer ter uma tranquilidade de sinal, beleza? Se você tem um Diverse, um óculos Diverse, um receptor, você pode usar duas, né? Uma mais pra perto ou combinar com uma antena Omni, né? E aí, ou usar duas dessas antenas helicoidais, uma apontando pra cada lado, pra aí você aumenta o feixe de recepção. Então, perfeitamente você pode fazer isso, colocar duas antenas, por exemplo, de 12, né? 12 voltas, 2,7, por exemplo, né? Você consegue aí ter um feixe bem bacana aí de recepção, beleza? Com essa antena de 12 voltas aqui, né? Que ela dá mais ou menos 14, 15 dBi, a gente consegue chegar em voos de longa distância, tá? Então, depende do transmissor, claro. Depende do nosso VTX, da antena que a gente tá usando no VTX, uma série de fatores, que eu não expliquei na aula pra vocês aqui. Mas uma antena dessa aqui de mais ou menos 15 dBi, a gente consegue chegar de boa aí nos 25 ou 30 km, né? Nas condições ideais aí de transmissor e receptor, beleza? Então, pra nós tá mais o que o suficiente, é mais pra gente fazer aqui e ver a diferença, né? Das duas, né? De termos de recepção de sinal, porque depois eu vou trazer pra você aqui nesse vídeo as duas antenas, né? A recepção de sinal das duas pra gente poder testar em linha reta, beleza? Só pra você ter uma ideia de como é que funciona. Tá certo? Então, materiais que eu falei pra você, esses materiais impressos em 3D aqui, o GIG, né, tanto pra de 12 quanto pra de 7 voltas, tem também de 5, tá? Tem a de 3, né? Tem vários tamanhos lá, vai, tem de 9 até 12, beleza? Sempre de 3 em 3 voltas, tá? Outra coisa que você vai precisar aí, um cabo coaxial de boa qualidade, tá? Esse aqui é um cabo semirígido, RG402, tá? Ele é próprio pra antena, beleza? Que é esse cabo aqui, atrás da antena que a gente tá colocando, tá? Então, quanto mais rígido o cabo, melhor, tá? Menos perda de sinal você vai ter, tanto na transmissão quanto na recepção, beleza? Então, a gente vai usar esse cabo aqui, semirígido, tá? RG402. A gente vai precisar também de conector SMA. Vou colocar aqui no detalhe pra você ver, ó. Tá vendo? Esse aqui é SMA, eu não uso RPSMA, mas tem também a opção, depende do conector da sua antena aí, tá? Esse aqui é com o pino, né? E o RPSMA é com o furo, beleza? Então, a gente vai usar conector SMA aqui pra colocar a nossa antena. E o elemento principal aqui da antena que é o cobre, né? O fio de cobre. Esse fio de cobre aqui que a gente vai usar é de 2,5, tá? 2,5 milímetros, tá? Eu tentei achar aqui fio rígido, né? De cobre, de 2,5, né? Sem o verniz, esse aqui é esmaltado, tá? Não vai fazer diferença nenhuma na recepção do sinal. Não consegui achar mais, parece que não fabrica mais fio rígido, né? De nenhuma espessura, né? Então, encomendei esse fio aqui que é feito pra enrolar o motor, enrolar a bobina, né? Então, ele é de 2,5. A WG10, tá? Esse aqui é o fio ideal pra montar essa antena aqui. Por quê? Quanto mais grosso for o fio aqui, mais sensibilidade vai ter a sua antena, tá? Se você montar com outro fio, a gente tem esse outro fio aqui que foi a que eu montei, inclusive, essa antena aqui, tá? Ele é um fio de 1,5, tá? Ele é um cobre de 1,5, olha só. Vou tentar mostrar aqui no detalhe pra você a diferença dos dois, ó. Da espessura aqui do fio, tá? Deixa eu tentar trazer aqui, ó. Só pra vocês verem a diferença, né? Então, ele é... Tem 1mm de diferença de um pro outro, né? Um é bem mais fino, tá? E o outro é bem mais grosso, né? Esse aqui é bem mais difícil trabalhar com ele. Em compensação, ele vai dar uma melhor... Uma melhor sensibilidade. Não que ele vá aumentar o ganho da antena, mas ele vai ter uma melhor sensibilidade sensibilidade à recepção do sinal, beleza? E quanto mais fino for o fio aí, né? Nem você tá vendo aqui, você vai tendo uma perda, né? De sensibilidade à recepção, beleza? Então, fio de 2,5 é o recomendado, é o projeto original dessa antena que eu tô na mão aqui, tá? Então, dá pra montar com outro fio mais fino? Dá, né? Não vai ser... Não vai ter a mesma sensibilidade, né? Que nem aquele... Esse fio mais grosso, mas vai funcionar também, dá pra você fazer, beleza? Então, é que nem essa aqui que eu montei, eu já usei essa antena algumas vezes, funciona perfeito, tá? Ela tem uma recepção muito boa, né? E pra longe aqui também ela já começa... Como é 3 DBI, ela tem um ganho de mais ou menos aí é 8,5, 8,8 mais ou menos DBI, né? Então, ela tem um ganho razoável, tá? Bem bacana, dá pra usar ela tranquila aí. Esse fio aqui, todos os materiais aqui, galera, eu vou deixar na descrição aqui, tá? Pra você poder comprar esse cara que eu comprei pelo Mercado Livre, né? Uma loja especializada que vende fios aí. A única detalhe é que com o verniz aqui, ele fica um pouquinho mais grosso do que 2,5, tá? E aí, esses furos aqui que tem, né? Olha só. Os furos tem aqui pra poder passar a bobina que a gente vai enrolar aqui, ele não entra esse fio aqui porque ele é muito grosso. Então, o que eu tive que fazer? É, eu acertei aqui, né? Com a furadeira, uma broca de 3 milímetros, eu aumentei um pouquinho o furo, né? Pra ele conseguir passar aqui, ó, tá? Sem dificuldade, beleza? Pra não ter problema aqui, porque ele não tava passando, né? Porque o fio é mais grosso, beleza? Se você arrumar o fio aí de 2,5 sem esmalte, né? Sem o verniz, ele é 2,5 real, né? Então, você não precisa aumentar os furos aqui que dá certo. Beleza? Bom, então eu vou deixar de lado aqui, tá? Vamos começar aqui pela parte que a gente vai colocar a mão na massa, que é cortar aqui o nosso refletor, tá? O nosso refletor aqui, vou mostrar um detalhe pra você, ele é formato de hexágono, né? E aqui na mesa tem também no projeto, eu vou deixar também o link desses arquivos aqui. Não é o meu projeto, tá? Eu baixei num rapaz lá, um site que se chama Farview, né? Eles têm algumas antenas e tal. Ele fez o projeto que ele é open source, né? Então, você pode baixar, utilizar, reproduzir, tudo certinho que não tem problema. Beleza? Então, ele tem lá o template, né? Olha só, pra gente poder cortar aqui, né? E fazer o nosso refletor, tá? Então, eu recortei aqui o refletor e a gente vai usar placas de cobre, tá? Olha só. Então, eu recortei aqui, né? Os dois refletores, coloquei aqui na placa de cobre, essa aqui é uma placa de cobre de 10x10, né? De face simples, tá? Se você não tiver face simples, pode ser face dupla, a gente vai usar só um lado dela, né? A gente precisa ter essa referência aqui, esse cara que vai ser o nosso plano do ground, né? Onde vai ser a referência do sinal da antena, onde ela vai irradiar, né? Ou vai receber o sinal, beleza? Então, esse cara aqui é uma placa de cobre simples. Colei aqui com cola bastão, tá? Esses dois desenhos aqui. E a gente vai cortar agora lá na micro-retífica, tá? É mais rápido, né? Vou mostrar pra você lá o processo, beleza? Antes de começar a mão na massa aqui, eu vou mostrar pra você por que a antena helicoidal é muito boa de usar. Se você nunca usou a antena helicoidal, nunca testou, você não sabe o que você tá perdendo, beleza? Então, vou mostrar pra você aqui a comparação de uma antena, tá? De mesmo DVI, uma antena PET, tá? Então, vou mostrar pra você aqui a diferença, então, de uma antena PET, tá? Então, eu tenho aqui uma antena helicoidal, né? De 5 voltas, tá? Que ela dá mais ou menos 10.27 dBi, tá vendo? Essa antena aqui, ela tem aqui o beam width, né? Que é a abertura do facho, que nem eu falei pra você, de 48.4 degrees, né? 48 graus de abertura, beleza? Antena helicoidal. Aqui a gente tem uma calculadora, eu vou deixar aqui embaixo também o link pra você, tá? Se você quiser brincar aqui nos parâmetros e dar uma olhada como que funciona, beleza? A gente tem aqui todos os ganhos, as frequências, né? Que nem eu falei pra você aqui, as frequências aqui mínimas e máximas, né? Da antena, né? Então, você pode ver aqui que a menos 3 dB, né? De sinal aqui, ela consegue ter aqui uma faixa de trabalho bem bacana, né? 5.2 até 6.4 GHz, né? Então, é uma faixa bem grande de frequência, então, basicamente, todo o espectro que a gente usa, 5.8 GB, né? Pro VTX e sinal de vídeo, ela cobra, né? Então, é uma antena excelente. O que eu falo pra vocês, se você nunca testou, nunca experimentou a antena helicoidal, faça ou experimente uma, porque é fantástico. É muito legal, muito simples de construir. Você vai ver aqui, é muito rápido. E você tem uma antena fantástica por um preço baratíssimo, beleza? Então, essa antena aqui, 5 voltas, tá? Ela dá mais ou menos aqui 10.27 dBi, beleza? Vou pegar as especificações dessa antena aqui, ó. Que é aquela que eu falei pra você, a Crosshair, beleza? Que é a do VAS, do B-Crazy, né? Da VAS, tá? Essa antena é muito top, muito boa mesmo, de verdade, tá? Recomendo, mas ela é cara, beleza? Mais de 250 reais essa antena aqui, tá? Vou pegar aqui, então, olha só, a especificação dela, tá? Vamos ver aqui, ó. Ela tem 10.2, 10.25 dBiC, né? Então, dBiC circular, beleza? Então, 10.25, a outra também é a mesma coisa. Beleza? Aqui, olha só, o menos, o BIM dela, né? O menos 3 dB point, aqui embaixo, que a gente tá procurando, tá? Que é o mesmo parâmetro dessa daqui, olha só. A gente tem aqui o BIM IT a menos 3 dB, tá vendo? 48.4 degrees, beleza? A gente tem a abertura dela na horizontal, né? Que é esse que ele tá falando aqui, o flight beam que é 120 degrees, né? E a menos 3 dB point, que ele fala que é mais ou menos 30 graus, né? Então, olha só, a gente tem quase 18 graus a mais de abertura, né? Na antena de coidal com relação a essa daqui, tá? Então, é uma antena muito fácil de fazer, muito legal, né? E tem vários benefícios aí, beleza? Bom, vamos lá, mão na massa. Vamos começar aqui. Deixei aqui o template pra vocês verem, mas a minha plaquinha já tá aqui preparada pra gente poder cortar, beleza? Eu vou levar lá fora. Eu vou cortar aqui com a minha coletiva. Acompanha aí. Acompanha aí. voltando aqui para a bancada nós temos aqui os nossos dois refletores, olha só, prontinhos, furados já na posição, né? Aí a gente tem que furar ali no guia aqui, olha só, tem aqui no meio um furo, tá? Então aqui a gente tem que furar com uma broquinha, pode ser uma broquinha de 3,5 ou 4 perímetros, tá? Tem que ser o suficiente para passar a parte de metal aqui do cabo coaxial, tá? Eu furei aqui com uma broquinha 4, né? Então ele ficou aqui certinho, ó, a gente vai tirar essa capa depois e vamos soldar aqui a parte de metal, beleza? Vou mostrar aqui um detalhe para você, ó, então o cabo coaxial tem que passar pelo furo que você vai fazer aqui, beleza? Aqui a broquinha de 4 milímetros deu, ó, então deu certinho, depois a gente vai soldar aqui, beleza? Bom, os dois refletores aqui cortados, né? Se a gente colocar aqui então no nosso jig aqui, ó, no nosso fundo aqui, olha só, ele entra aqui certinho, né? Ele não é para ficar justo na lateral, tá? O importante é um furo aqui ficar alinhado, beleza? E esse cara aqui tem que ficar um espacinho mesmo, porque a gente tem as bordinhas de encaixe aqui, né? Das duas partes aqui, ó, pegar a parte menor aqui, dá para ver, ó, tá vendo que ele tem essas duas ressaltos aqui que vai encaixar aqui na lateral, beleza? Então ele vai ficar no lugar aqui, na posição certinha, tá? Aqui um detalhe, né? A gente tem as duas placas de cobre, tá? Se você quiser dar uma limpada na placa, se ela estiver oxidada e tal, vai ficar ruim de você soldar aqui depois. Então eu vou pegar um bombril aqui, uma esponjinha de aço, tá? E aí eu vou dar uma leve limpada nesse cara aqui, beleza? Por quê? Se eu não limpar aqui, né? Você pode pegar uma lixinha fina depois, tá? Se você não fizer esse processo aqui, na hora de soldar aqui, vai ficar ruim, tá? Próximo do furo, beleza? Então não tem problema ele tá o resto, né? Da placa aqui tá suja, ou tá? Um problema assim que a gente precisa do metal e não da conjuntividade dele. Agora aqui em volta a gente vai soldar em volta do furo, tá? Então aqui precisa tá bem limpo para poder pegar a solda, beleza? Para poder soldar bacana aqui. Então eu vou dar uma limpada aqui. Não tem problema ficar arriscada, não tem problema que a gente não quer... a gente quer fazer a funcionalidade, não é um negócio bonitinho, né? Então vamos limpar aqui. Vocês viram no vídeo aí que faz bastante poeira, né? O corte dessa placa de fenolite. Isso aqui é placa de fenolite, não é de fibra de vidro, tá? Tem os dois modelos. Se você for fazer na sua casa aí, faça num lugar aberto que nem eu fiz aqui, tá? Faça com máscara, tá? Com óculos de proteção aí. Se você não tiver micro-retífica, pode fazer na serrinha, tá? Na serrinha manual, não tem problema. Demora um pouquinho mais, mas dá o mesmo resultado, beleza? Importante fazer esse desenho neste tamanho, tá? Se você não tiver comprimido o Dig também, faz o desenho manual aqui, né? Média ali o desenho quanto tem, né? E aí você consegue fazer manual esse carinha aqui. Então tá aqui, ó, os dois refletores aqui, limpos e prontos para solda, né? Brilhante, tem que ficar assim, ó, brilhantão, beleza? Show de bola, ó, tá? E aqui tá pronto pra gente poder soldar, tá? Eu vou cortar aqui os dois cabos coaxiais já, pra gente poder já deixar pronto aqui e já deixar colando aqui a parte de trás, tá? Tem que deixar aqui colando as duas partes de trás, beleza? O tamanho do cabo coaxial ali tem que ficar 5cm, tá? Mas é 5cm a partir do refletor. Então aqui a gente tem que colocar, vamos colocar o refletor aqui, a gente vai medir, né? Mais ou menos quanto vai dar aqui. E lembrando que você tem que deixar um pouquinho a mais, tá? Pra gente poder depois soldar o cabo, o cabinho, pra gente poder soldar depois o conector SMA, tá bom? Eu vou deixar aqui, olha só, a partir da parte, como é que a gente mede, né? Eu tenho aqui, olha só, meu refletor, né? Ele tá faciando aqui, passando com a parte de cima, beleza? Vou pegar o meu paquímetro aqui, ó, aí eu vou colocar aqui 5cm, beleza? Então esse cara aqui, vou deixar 1cm a mais, ó, tá? Um pouquinho a mais, vou deixar 1cm e meio a mais, depois a gente, na hora que tiver colado aqui no lugar, a gente corta e ajusta pra ficar exatamente 5cm com relação ao refletor, beleza? O que acontece se o cabo for maior, tá? Existe uma tolerância e um limite de perda de sinal, tá? De acordo com o tamanho do cabo da antena, tá? Quanto maior a frequência, menor é o tamanho desse cabo máximo. Então no nosso caso, que como a gente usa 5.8GB, tem que ser pequeno, o mais pequeno possível, por isso que a gente usa 5cm, né? Mais ou menos, existe um cálculo aí, uma conta, né? Pra fazer, pra se achar. Depois eu deixo a calculadora aqui embaixo, vocês verem lá, o tamanho, né? Máximo do cabo pra gente ter sem ter perda, tá bom? Por isso que os cabos das antenas são curtinhos assim, ó, tá? Porque se você aumentar muito esse cabo aqui, você começa a ter perda de sinal, beleza? Então não é o ideal você aumentar, existe uma tolerância pra isso, pra nós que a gente quer o máximo rendimento. Então vamos cortar aqui com 6cm e meio, tá? 65mm, depois a gente ajusta na hora que soldar aqui, beleza? Então vou colocar aqui o meu opaquímetro aqui, o caminhão alicate de corte aqui, tá? E vamos cortar dois cabos nesse tamanho mais reto possível, só pra gente poder cortar certinho aqui na posição, ó. Beleza? Beleza. Bom, fazendo isso, nós vamos aqui descascar o nosso cabinho coaxial, tá? Vamos dar uma acertadinha aqui só na pontinha dele, porque quando você corta, ele dá uma amassada, né? Vamos pegar aqui o meu bisturi, né? O importante aqui é o seguinte, ó. A gente tem que deixar o mínimo possível do meio do coaxial, tá? Que é o cabinho do meio aqui, pra fora, pra gente poder soldar aqui o começo da bobina, beleza? O importante é deixar o mais rendimento possível aqui com o refletor, beleza? Então aqui no refletor a gente tem, vai soldar aqui, né? E a gente precisa deixar o mais rendimento possível, tá? Então eu vou deixar um pouquinho maior aqui, ó. Vou soldar. E lembrando que aqui atrás a gente tem esse acabamentinho aqui, né? Que é pra gente segurar o coaxial, beleza? Então ele vai aqui por trás, né? Pra ajudar aqui na antena montada, dá pra ver melhor, ó. Pra ajudar a segurar o cabo aqui na posição, tá? Então esse cara aqui a gente tem que colocar agora antes, tá? De montar, beleza? Então aqui a gente pode até deixar um pouco mais aqui, ó. Vou deixar aqui 10 milímetros. Pra gente tirar a capa, tá? Desse cara aqui. Vamos tirar aqui um pouquinho. Aqui é só segurar com o dedo, ó. E ir girando o cabinho coaxial de leve, tá? Aí você vai ver que ele vai começar a dar uma enroscada. E aí a gente faz, apanha na mesa e corta a capinha. Beleza? Aí aqui a capinha já soltamos. A gente abre ela aqui, ó. Aí tem que fazer um pouquinho mais forte. Aí. E aqui ela já solta. Beleza? Vou fazer a do osso também, do mesmo tamanho. A gente já ir fazendo, agilizando aqui o processo, tá? Os dois são iguais, então fica bem fácil da gente fazer. Soltei a capinha aqui. Vou cortar aqui. Vou cortar aqui. Vou dar uma aqui que é mais fácil. Vou fazer aqui. Beleza? Então aqui a gente vai passar, olha só, esse carinha aqui, né? Esse carinha aqui também tem um furo menor, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir ele na broca um pouquinho. Esse carinha aqui, ele é pra apoiar, né? Então eu vou fazer o furinho ali e já mostro pra você, beleza? Bom, eu dei uma leve a largada aqui no furo, tá? Pro cabinho coxial passar aqui. Então olha só, a gente consegue fazer pra que ele passe aqui, né? E ele vai atravessar aqui, ó. Então ele vai passar pro outro lado aqui, né? Pra ele poder chegar do outro lado aqui, tá? Os dois refletores também tem um furo pequeno, tá? Então você vai precisar aumentar também o furo dos dois refletores, beleza? Beleza? Então, nossa furadeira está aqui, tá? Vou fazer ele aqui pra gente poder ver. Bem simples, tá? Cuidado com o dedo. Beleza? Lembrando que esse material aqui, ele é um PLA, tá? Não precisa ser um material de alta resistência, alta temperatura, não precisa ser. Tá? Ele, o PLA, ele dá em sobra aqui, né? Que a gente vai usar. Só cuidado aí se você for ficar no sol, né? Embaixo do sol, deixar as antenas no sol. Aqui no nosso país ainda mais forte, né? Então pode ser que dê algum problema aí do PLA derreter, né? Já aconteceu comigo, deixa a coisa no carro, né? Empressa em 3D. E aí embaixo do solzão forte, já era, né? Aqui é o seguinte, olha só. A ideia nossa, né? É passar, olha só. Desse lado aqui, né? O conector aqui. Pra passar pro outro lado, né? E aí vai o refletor aqui em cima. Beleza? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou encaixar essa pecinha aqui. Ela tem dois furinhos, ó. Tá vendo aqui? E aqui tem os dois pininhos pra gente poder passar. Beleza? Eu vou travar elas aqui já. Só você colocar e apertar, ó. Beleza? Com calma aqui ele vai, ó. Grande sob pressão. Se você quiser colocar, a gente vai colocar cola aqui já. A gente vai colar o refletor, beleza? Então a gente vai usar essa cola aqui, que é um super bonder, né? Se a gente tivesse pode usar um super bonder da vida aí, seno acrilato. Beleza? Então já travei aqui o pininho atrás, ó. Ele fica aqui travadinho na posição, tá? Aqui a gente pode colocar o nosso cabinho coaxial, né? E aí a gente pode medir aqui o nosso refletor. Olha só. A ideia é ficar assim, né? Mas aqui que eu não falei pra você, né? Ele tem que ficar o mais rente possível aqui desse cara, tá? Ficar o mínimo possível da pontinha pra cima. Então o que a gente vai fazer? Vou travar do outro aqui também pra deixar pronto, tá? E a gente vai preparar o coaxial aqui, ó. Vou travar aqui. Uma forcinha que ele entra. Prendi aqui, né? A partinha dos dois refletores. O que a gente vai fazer agora, né? Vou tirar aqui um pedacinho. Tirar uma leve pontinha aqui, ó. Mais ou menos pra ficar uns 2 milímetros, tá? Pra fora aqui da pontinha, tá? Então cuidado na hora de fazer isso aqui, pra você não cortar a sua mão, beleza? Porque isso aqui é perigoso. Então eu tô marcando ele aqui, ó. Que é essa parte aqui é mais dura de cortar, beleza? Então eu vou marcar ele aqui onde eu quero. E aí eu vou com o meu alicate de corte aqui, ó. Não vou cortar até o fim, tá? Só vou cortar a parte aqui de metal, beleza? Ele tem uma espécie de uma esponjinha aqui, alguma coisa assim, tá? Que no meio tem o cabo coaxial, tá? O coaxial é onde vai sair o sinal e aqui em volta na malha é onde sai o ground, né? Onde sai aí o neutro, beleza? Então a ideia é ficar mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Ficar só uma pontinha aqui, deixa eu mostrar aqui na outra câmera. Só uma pontinha aqui pra cima, mais ou menos uns 2 milímetros, tá? Não mais do que isso, beleza? Então eu vou fazendo os dois aqui, tá? A gente vai deixar pronto aqui pra gente já colar e soldar o nosso refletor aqui. Então tá aqui as duas pontinhas aqui do coaxial soltas, né? A gente tá aqui pra poder soldar depois, tá? E o que a gente vai fazer agora é o seguinte, tá? Vou posicionar aqui o refletor, tá? Com o furo aqui alinhado, beleza? E antes da gente alinhar esse furo aqui, eu já vou colar ele aqui atrás, beleza? Então a gente vai passar um pouquinho de cola aqui. Não precisa de muita, tá, galera? Você sabe que essa cola aqui é bem... Bem forte, né? Então pôr um pouquinho aqui nos furinhos também, ó. A gente colou os dois portezinhos, né? E aí aqui, na hora de colocar, ó, a gente vai alinhar com o furo, né? Então eu vou colocar ele aqui. Vou pôr o coaxial aqui por trás. Pra ter certeza que o furo está alinhado. Beleza? Furo alinhado, tá? Aqui se você tiver um grampinho, um gancho, pode colocar aqui pra segurar. Eu vou pegar o meu aqui. Eu tenho aqui esses grampinhos, ó, tá? De pressão. Então é bom você deixar aqui eles na posição aqui, ó, segurando, né? Pra poder colar. Beleza? Não vou colar o outro aqui já também. Se você montar essa antena aqui depois, posta aí depois o resultado. O que você achou? Gostou, não gostou? Odiou? O que você acha? Você já usou antena assim? Não usou? Vou deixar ele aqui assim pra ver se está alinhado. Essas anteninhas aqui, eu particularmente gosto bastante. Acho bem legal. Enquanto ele seca aqui, tá? Eu vou preparar as bobinas, tá? E aí a gente vai montar aqui passo a passo da bobina.